De olho nos SUVs compactos, a Jack trouxe o T5, mas ainda não emplacou como eles esperavam. Agora ele trouxe esse, o novo T40, que usa o mesmo conjunto mecânico, só que é menor, mais leve, mas com belo espaço interno. Confira agora o vídeo e detalhes desse novo modelo. Então já se inscreva no canal e deixe o seu like. Então esse daqui é o novo Jack T40, ele usa uma plataforma totalmente nova, independente dos outros modelos. Ele está sendo vendido com motor 1.5 de 4 cilindros com até 128 cv, transmissão manual de 5 velocidades, pelo preço de R$58.900 com kit Pack 3, que inclui algumas diferenças que eu vou mostrar para vocês ao longo do vídeo. Então o modelo foi desenvolvido, essa parte de design na Itália, por isso que ele tem esses recortes mais arredondados também, e abuso de cromados, que é tradição em modelos orientais, como esse daqui que é chinês. A gente tem um canhão aqui com lâmpadas amarelas, não é farol de xenon, aqui o farol alto e também a luz de posição, a seta na parte inferior, aqui na parte inferior do para-choque a gente tem uma luz diurna, com a parte aqui também do farol de neblina. Notem um detalhe cromado que passa pela parte inferior, outro detalhe cromado aqui em cima. A novidade é o nome Jack Motors também, que mudou antes, era aquela estrela, e agora passa aí a usar esse novo símbolo da montadora chinesa. Mostrando aqui mais alguns detalhes para vocês do modelo. Então realmente um carro que tem a frente mais alta, ele tem mais ou menos aí o tamanho do Fiat Argo, mas ele parece ser bem mais imponente devido a sua carroceria mais avantajada. Você tem aqui as rodas com detalhes cinza e diamantado também, com a pinça pintada em vermelho. Notem que ele tem esse detalhe aqui, que é vendido, é o único opcional praticamente do carro por enquanto, que é o teto pintado na cor preta ou prata, o que inclui mais ou menos R$ 1.200. Você tem repetidor de seta no retrovisor também, um detalhe cromado aqui na parte inferior dos vidros. Dando uma distanciada mostrando aí mais um pouco. As maçanetas também são cromadas. Você tem aqui o rack pintado de prata também nessa versão. Passando aqui um pouco para o lado, mostrando aí mais para vocês do Jack T40. Mais uma vez cromados na parte traseira do carro. Mostrando aí mais alguns detalhes do modelo. Você tem a luz de neblina na parte inferior. Notem que as lanternas, meio semelhante ao do Hyundai i30, realmente lembra bastante. Aqui mais uma vez o símbolo da Jack. Abrindo aqui o porta-malas com mais de 400 litros. Realmente bastante espaçoso. Dando uma distanciada aqui, mostrando mais um pouco do modelo para vocês na parte externa. Notem que ele conta com sensor de estacionamento. Além da câmera de ré, esse é um dos opcionais do PEC 3. Vou mostrar aqui um pouco do espaço interno agora para vocês. Então a gente tem acabamento aqui em plástico rígido. Um detalhe que imita a fibra de carbono com a maçaneta cromada. O vidro é elétrico automático apenas para o motorista. Mas notem o acabamento aqui em couro realmente bastante bonito. Você tem apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes. O espaço interno com 2,50m mais ou menos realmente agrada muito no Jack. Então notem aqui o espaço interno que realmente agrada bastante. Você tem aqui um apoio de braço, como vocês podem notar. Mostrando aqui mais um pouco dos bancos também. Mostrar aqui a parte dianteira mais uma vez em plástico rígido. Aqui como eu mencionei, o vidro elétrico automático apenas para o motorista. Então detalhe prato no puxador, assim como na saída de alto-falante. O banco é revestido em tecido mesmo, com ajuste de altura aqui. O modelo vem equipado com retrovisor elétrico, controle de tração e estabilidade. A iluminação interna e aqui o ajuste elétrico do facho do farol. Notem o acabamento aqui em couro. Então vou mostrar aqui para vocês agora um pouco do modelo. Vou fechar aqui a porta. Então a gente dá a partida. Vou acertar aqui o rolante para vocês poderem ver. Então notem o cluster. Aqui o velocímetro contra giros. O computador de bordo bem pequeno, como vocês podem notar. Então aqui a gente tem alguns dados aí do modelo. Então ali o consumo, o trip, o odômetro. Então realmente aí alguns dados bem simples do modelo. Temporizador, não há sensor de chuva, mas você tem acendimento automático dos faróis no caso dessa versão. O volante é novo, com costura vermelha, assim como acontece na manopla também. Os comandos aqui de mídia, piloto automático, atendimento de chamadas também. Então realmente é um carro bastante bonito. Na parte aqui superior também é revestido em couro. Mas todo o resto é em plástico rígido, nessa versão aqui do Jack. Aqui você tem um acabamento cromado nas saídas de ar. Uma novidade que é um opcional, o que inclui esse PEC 3, é a câmera. A gente vê aí aqueles vídeos russos, onde acontecem acidentes. Eles pregam uma câmera. No Jack você tem aí como um item de série, quando tem o PEC 3. Então aqui você ajusta e via aplicativo você consegue ver os vídeos e acessar a câmera também. O retrovisor não é fotocrômico, você tem uma transmissão manual com 5 velocidades, com costura vermelha. O nome Jack aqui também. Freio de mão normal. Aqui o apoio de braço. O ar-condicionado simples, não é digital. Mas você consegue aqui ajustar bem. Aqui os ajustes do ar-condicionado, ventilação, direção do ar. Uma nova central multimídia, com aqui informações de rádio. Também em conexão com o iPod, configurações, Bluetooth também. Mas não há GPS integrado. Então aqui alguns comandos também mais rápidos, onde você pode acessar a parte de telefonia, AM, FM, enfim. Tudo isso. Notem um acabamento bastante interessante. Realmente o Jack T40 agrada bastante nesse quesito. É um carro aí bonito de se ver. Um acabamento muito interessante. Muito bem acabado também. A gente não encontra mais rebarbas como a gente via nos outros modelos. Aqui o volante mais uma vez com alguns detalhes. Realmente muito bonito. Então, mostrando aqui mais alguns detalhes para vocês do novo Jack T40. Você tem aqui as tomadas auxiliar USB e uma 12V aqui também. Além de um porta-copos que você pode tirar aqui. Então, vou mostrar para vocês agora o carro aceso. Eu vou deixar aqui engatado, porque ele só aparece o diurno com o freio de mão baixado. Então, dessa forma, eu consigo mostrar para vocês aqui o carro aceso e mostrar o motor 1.5 de 4 cilindros. Então, você tem aqui o LED diurno aceso, como eu mencionei para vocês. Nessa parte, vamos mostrar o motorização 1.5. Motorização 1.5 de 4 cilindros. A gente já conhece aí do T5, que é o mesmo conjunto mecânico. 128 cavalos de potência. Flex. Conjunto que condiz com a proposta do carro. Dando uma distanciada aqui, mostrando para vocês aí mais alguns detalhes do Jack T5. Se você está buscando alguma peça ou acessório para o seu veículo, não deixe de consultar o nosso parceiro, a Arsenal Car. Eles contam com mais de 10 mil itens entre peças e acessórios. E com certeza você vai encontrar o que você busca para o seu veículo lá. Então, acesse www.arsenalkar.com.br E também se inscreva no canal da Arsenal Car com dicas de peças e acessórios, que realmente vale muito a pena. Esse daqui foi um vídeo mostrando um pouco mais de detalhes do novo Jack T40. Em breve, a gente vai andar no carro e mostrar para vocês aí todas as nossas impressões do comportamento dinâmico desse novo crossover compacto da marca chinesa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho